Salve, salve, galera! Color Base na área, bem-vindo para mais um vídeo, estou jogando com o King. E aí, pessoal, hoje trazendo o ETSzinho da galera aqui, continuando de onde a gente parou no último vídeo. Rapaziada, se não for inscrito, não esquece de se inscrever, ativar o sininho, já é inscrito, curta os vídeos de ETS, já deixa o like, né, King? Isso aí, se é aquele Color Fan raiz, já estoura o botão de like. Bora, 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 King! Bora que bora! Rapaziada, a gente está indo em direção a Kiel para fazer a nossa primeira entrega, galera, primeira entrega com esse caminhão bitelo ou bitrem. Exatamente, esse é grande, hein, King? Esse é, e os kitzinhos como? A galera tudo elogiando nos últimos vídeos, galera, curtiu, hein, mas está muito top, mas caprichou para... Rapaziada, eu ainda não acostumei com esse painel digital, eu acho ele muito top, mano, acho muito ele top. Você viu no vídeo, né, King? Nossa, lindo demais, cara, o cara para no posto, já tem uma TV, vez de GPS no painel, cara. Isso é louco, mano. Isso é top. Muito bonita. Rapaziada, vamos mudar aqui no painel, vamos ver quanto que eu consigo fazer da autonomia ainda. Ó, está verde aqui para mim, mano. Nossa, é muita coisa, mano, esse painel tem, eu acho que se paga, rapaziada, é aqui, ó. Ixi, mano, estava olhando o painel, passei. Opa, parei, 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 parei. O cara parou do nada, galera. Parei, é semáforo, uai. Rapaziada, semáforo, mano. O cara falando do semáforo e brecou do nada. Nossa, ó, e falando nisso, ele vai virar aqui, viu? Eu sei, já estou, olha aí o retrovisor. Nossa, mano, eu nem vi, mano. O tablet aí, estou dando a seta aqui, ó. Eu estava aqui mexendo nas minhas tecnologias. Aí, galera, dirigir, toma cuidado, galera. Não fica no celular, não fica mexendo nas coisas, que dá nisso. Pode ter gente igual o do Zera aqui, né, mano? Tem vários assentos, hein. Ô, King, eu estou sentindo muito, mano, o peso do caminhão. Rapaziada, dá um naipe na velocidade que esse caminhão... Mano, o caminhão está perdendo velocidade aqui na subida, tá ligado? O meu, você está ligado. Esse aqui é motorzão 700. Está muito pesado. Está filé aqui. Galera até falou que agora não tem como eu dar migué de ficar para trás, hein. Ah, não, agora não tem jeito. O cara aí, ó, já aperta aquela buzinha. Nossa, verdade, mano. Ó. Só para ele, hein. Já explorei a buzina aqui. Ô, mano, eu ainda estou tentando achar o negócio, mano. É o H, mano. Você tinha colocado no Enter, no... Não, mano, aonde que mostra aqui quanto que eu consigo... Ah, aí, galera. Quer parar no... Ah, não, não. Pode ir, mano. Vamos ver aqui, ó. Ah... Aqui, ó, mano. Eu consegui ver aqui quanta distância eu consigo rodar, mano. Mas eu não consigo saber quanto que o meu tanque está. Não mostra o tanque do caminhão, mano? Fala aí. Mano, parece que ele roda... Dá para rodar ainda? Espera aí. Ah, do... Não. Ixi, mano, já perdi, já. O cara está perdido, galera. Muita tecnologia. Ah, mostra em porcentagem, mano. 72%. Ó, do tanque, top. Do tanque, mano. Ah, parece... Mano, parece... Ah, não, não. É gasolina, mano. Não é elétrico, não. É diesel, né, no caso. É, exatamente, exatamente. Ah, diferenciado, né, mano? Isso não. Isso, cara. Eu até fiquei com vontade de trocar o Volvo para pegar esse aí, cara. Muito top. Rapaziada, lembrando que nós estamos na Alemanha, né, King? Isso aí. Não vamos... Aqui tem a cidade de Hamburgo que a gente não vai passar, que não vai ter como fazer a rota, mas passamos bem pertinho ali, hein? Ah, né, já passamos ela? Vai passar, na verdade, ainda. É, vai passar, mano. Ainda não. Rapaziada, lembrando que ainda vamos passar na capital. Opa, aqui, ó. Mais um. Aquela buzinada. Ô, Loquim, que eu nem sei, mas qual que buzina, mano? Ô, qual que buzina aqui, rapaziada? O H ou o Enter. Não lembro se você desconfiou. Os caras buzinam, mano. Ah, é o Enter, o Enter, o meu, mano, o Enter. Ainda que você ficou ferido nos últimos vídeos, no caso que você entra... Salva, rapaziada aí, que passou aí, mano. Você vai ver, já tá ligado, né? Não pode desprender, mano. Aquele salvezão, filho. Salvezão, mano. E já vai... King, velocidade padrão, mano. 110, não passa disso. Ô, King, eu acho que... Nossa, mano. Que vai virar aí, hein? Não vai, não, mano. Acho que ia, mano. É que, tipo, ia pegar a pista lateralzinha, tá vendo, mano? Sim. Mas se pá vai sair... Se pá vai sair... Não, se pá vai sair do mesmo lugar, mano. Você quer apostar quanto? Ah, deve sim. É igual aquela vez que a gente teve que dar mal volta, mas saiu do mesmo lugar. Mesmo lugar, mano, ó. Aí, rapaziada, GPS, DTS é troll, aí, mano. Fala aí, King. Tá, se o GPS tá maluco, galera. Tá maluco. Você tá doido. Ô, bora lá, rapaziada. Vou aqui no 110. Ô, King, se você reparar, mano, lá pro lado do Reino Unido, daí via muito colheitadeira, esse tipo de empreendimento. Aqui você vê mais a city, né, mano? Sim, vê mais a metrópole, né, que o pessoal costuma... Lá era mais a praia da roça. O meu tá pedindo pra virar aqui. O seu tá mandando em reto? Não, mano. O meu tá indo reto, mano. Ah, então bora reto. Olha, aqui, rapaziada, aqui é Hamburgui, Hamburgo, né? Hamburguinho. Hamburguinho. Esse aqui, esse meme é interno, galera, que a gente jogava outro jogo aí que passava... Nossa, verdade. Tinha essa cidade, Hamburguinho, lembra? Ô, mano, será que tá certo, mano? Olha, cara, seguindo o GPS... Então, no máximo de zoom que eu dou, não dá pra mim saber nada. Vamos ver a placa aqui, mano. Aqui tem uma placa aqui na frente, ó. O máximo que vai acontecer é que nós ter que retornar, mas... Ó, não aparecia a cidade que nem vai, mano. Ih, eu acho que a gente vai ter que retornar, hein? Só mostra a capital, tá ligado? A capital sempre é mostra, né, mano? Não tem jeito. Ah, a capital não tem jeito, né? Aí, rapaziada, King Zera logo atrás, mano. No pente, ó. Ó as quebras de asas, King. Ó as quebras de asas, mano. Ó, rapaziada, ó a suspensão da gabine. Cê tá maluco. Cara, cê não quer encostar e ver melhor esse GPS aí? Dá uma configurada melhor, não? Relaxa, mano. Confia no meu potencial, mano. Oi? Confia no meu potencial, mano. Tô confiando aqui, ó. Legal que você também, como a gente tá perto, não sei que tecla cê tá apertando, cê tá falando no rádio do jogo. Eu tô ligado, mano. É o X, mano. X? Salve, galera. Salve, galera. Só apareceu aí? Sim, mas cê tá dando eco, mano. Tô saindo duas vezes você. Ah, saindo os dois, né? Aham. Olha, pra mim tá novamente dando retorno. Tá ligado? Sim. Aí na frente, novamente, dando retorno pra mim, mano. Mano, vamos parar aqui, então. Vamos parar aqui, ó. Tem um estacionamento aqui, ó. Não. Eita, pega. Vamos parar aqui, King, ó. Costa aqui, mano. Tá mandando subir aí, fazer o... Consegue costar aqui atrás de mim, mano? Consigo. Cola aí, ó. Cola aí, ó. Foi o máximo que deu aqui, mano. É pra você colar atrás de mim, mano. Você não... Ó, vamos ver aqui, rapaziada. Vamos dar um M aqui? Não, tá... Ah, mano. Tipo assim, é que tem duas rotas que dá pra ir, mano. Ah, então bora seguir, então. Mas tá suave essa, tá suave, mano. Tá suave? Tá de boa, tá de boa. Bora seguir, então, já. Bora, bora, rapaziada. O King, que... O GPS do King é zoadão, mano. Não sei o que deu. O King, talvez, mano, aonde você vai fazer a entrega, seja um pouquinho longe da minha. Ah, pode ser, daí... A minha vai ser bem na cidade, bem no interior. É que o seu é coisa de aço, né? A gente até esqueceu de falar pra galera, o meu é bebida. É, o meu amortecedor, irmão. Os seus é amortecedores. É, mano, pra lançar na CB1000. Tá, bravo. Galera já... Ô, King, você já conseguiu reparar se o seu é dentro da cidade, mano? Ainda não... Eu nem olhei, mano. Tava só analisando, você vê. Demorou. Rapaziada, lembrando que você vai fazer... Nós estamos zerando o mapa. A meta é não conseguir zerar o mapa do Aerotrunk, né, King? Passar por todas as estradas e cidades do nosso querido ETS 2. Que é um jogo, basicamente, um pouquinho antigo. Acho que se pá, King, vai fazer 10 anos de jogo, mano. Sim, é um jogo muito top, né? Pela época, sim, mano. Cara... Mas se você pega o lançamento dele até hoje, parece outro jogo, tá ligado? Não tem nada a ver, mano. Atualizou muito, né? Mudou totalmente, mano. Mudou totalmente. É um jogo... E sai atualização praticamente toda semana também, né? Mano, sai bastante atualização, viu? Muita. Rapaziada, lembrando que depois que nós zerar essa série, mano, devemos começar o American Truck, né, King? Isso aí, galera. Vamos começar... Vai acompanhando aí que ainda tem chão, hein? Ah, tem chão, mano. Tem estrada, não tem estrada pra rodar ainda. Você tá doido, mano. Ó, King, que ainda vai pegar a esquerda, né, mano? Tá certo aí pra você? Tá certo, tá certo. Agora ele jogou. Fica sempre de zóio, mano. Vai que tem alguém passando, né, mano? Aí você... Você toma da tarrarqueta, tá, parça? Imagina bater com esse carrão aqui, com essa carreta aqui, você tá maluco. Tem nem jeito, mano. Tem nem jeito. Imagina que bicho. Olha, mano, que bonito que aqui, mano. Um bagulho de florestal, tá ligado? Sim, bem afastado, né? Parece que aqui é mais floresta mesmo, né? Mano, esse par aqui é pra pegar madeira, essas coisas, mano. Sim, é isso. Olha o ultrapassadinho aqui, mano. Nossa, olha essa estradinha bem fazenda mesmo. É, duas faixas, hein, mano. Cuidado aí, mano. Já tem até umas placas proibidas ultrapassar. Olha, mano, o laguinho aqui, mano. Ô, King, bora lançar uma foto aqui, mano. Vou lançar uma foto aqui. Galera já até sabe... De algum lugar bonito já sabe que é foto. Já sabe que é foto. Ô, King, consegue colar de uma lado aí, mano? Tô colando, tô colando. Atrás de mim, atrás de mim. Foi mal. Ok. Ó, vamos, rapaziada, aqui no estúdio, aqui, ó. Delay. Lançar aquela fotinha. Ó. Rapaziada, vai pular essa foto aqui, né? Já volta, mano. Pra nós conseguir lançar, finalizar essa viagem, esse vídeo, mano. Sim, sim, que o pessoal já tá... Segue aí, segue aí. Bora lá, King. Bora que bora. Só esperando se acelerar. Simbora, simbora. Bora acelerar. O King, quanto que falta, mano? Vamos dar um zóio aqui. Eita, pegou, mano. Desligou o caminhão aqui, viado. Olha. Vamos ver aqui, mano. 40 km, King. Aí, rapaziada, rapidão, mano. Se pá, nem chega nessa, hein, mano. Pra mim, falta 28. 28? 38. Ah, então o senhor não vai ser no mesmo lugar que o meu, né, mano? Não, até porque é cargas diferentes, né? É, mas pode ser a mesma transportadora, né, mano? Vai saber... Vai saber, né? Ó, né, já tá na city, mano? Ih, já tá na city, se pá, mano. Praticamente, né? Porque... 60 por hora, o máximo, ali, tava dando. Ah, não, mas tá passando 60. Então, né, não entramos ainda, mano, né? Tá no... Por fora ainda da cidade. Tamo naquelas estradinhas que dá o acesso. Parece ser uma mini cidade, né, mano? Mais uma cidadezinha do interior, né? Tipo, meio isolada e tal. Rapaziada, dá um naipe nesse retrovisor, mano, desse Dafne, mano. Você tá maluco, mano. Você tá maluco. Ó o tratorzão ali do lado. Ó, mano, esse daqui tá trabalhando, mano. Tá andando esse colheitadeiro, ó. Colheitadeira tá... Aí, ó, você falou da área fazenda? Ah lá, já apareceu, mano. Rapaz, aqui o cara tá logo três colheitadeiras. Isso aí. Mano, eu tô ansioso pra saber o tamanho da cidade de Berlim, mano. Será que vai ser grande, mano? Deve ser top, né, cara? Berlim... Tá maluco, mano. Aí, rapaziada, chegamos aqui na cidade de Kiel. Kiel, né, King? Isso aí. Ô, galera, vamos finalizar esse vídeo por aqui. Logo em seguida, né, já vai lançar outro. Então, vocês já fiquem ligados, pessoal. Se inscrevam aí no canal. Não perdem, galera. Pros vídeos não ficarem muito longos, rapaziada. Que o pessoal prefere um tempo mais entre 10 a 12 minutos. Então, ela vai tentar sempre permanecer essa faixa. Ô, King, vai dando suas despedidas aí, mano. Isso aí, galera. Você que caiu de paraquedas aí, acompanha a série. Tem a playlist aí. Tem um vídeo que o YouTube recomenda. Segue aí. Valeu. Falou. Rapaziada, muito obrigado para quem assistiu até aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.